A Rua Vá A Rua Vá Repetiram-se, Dom de Helene e Dona Alda. Não se pode ouvir tal notícia assim. Repetiram-se o bar? Repetiram-se o bar? Um homem, com o rosto coberto, entregou este papel a uma cariada que o atendeu na porta das traseiras. Mas eu não compreendo. Este palácio é seguro. Como pode ter oferido um rabo, sem ninguém dar conta? Tantos anos sem notícias tuas e agora surge assim, vinda do Oriente e amando-te na má gata. Há que colocar os nossos préstamos, as mãos que sabem controlar o meu dinheiro e o poder, de grau a degrau na hierarquia. Para mim, são o reino, não é o reino. Passou a não ser porque entrámos pela porta das traseiras e saímos convites. Um bom detetivo nunca perde a oportunidade de treinar as suas entradas discretamente, em qualquer lugar, em qualquer ocasião. As meninas não sabem o que está dentro do cofre. Quero dizer, as meninas são filhitas. Souminha, ó secretária, Dom Galeano fez-me judar que nunca relaria a ninguém a combinação do cofre. Mas Dom Galeano, minha senhora, foi rapidão. O Oriente! Se quiser, minhas táticas vai mais subtis de obter informação. Certas táticas que estou acertando no Oriente... Parem! Parem todos! Mas onde é que estes nos levam ao final? Caro, tu não sabes o que está dentro daquele cofre. E tu sabes, Ivone. Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti